Um polícia evitou uma desgraça maior do que uma cratera de 2 metros de profundidade que se abriu em minutos num cruzamento movimentado da cidade de Tangzhou, na China. O acidente ocorreu a meio da tarde e uma câmara de vigilância mostra como a detecção de uma falha pelo polícia evitou danos pessoais e materiais, assinalando a zona de imediato.